E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Hoje eu tô muito, muito feliz porque hoje eu voltei a gravar com uma pessoa que eu gosto muito, o Sr. Dogg, tá aí? Douglas Rodrigues, dá oi, Jogg. Jovem, Dogg. Salve, pessoal. E aí? O Dogg tinha parado de jogar, o Dogg foi ficar rico, trabalhou pra caramba, voltou, agora tá extremamente rico, comprou todas as cartinhas que ele queria e agora já tá treinando pro Regional de São Paulo, não é isso? É isso. E hoje ele trouxe aqui pra nós, olha só que maravilha, um Rogue, cara, um Roguezinho. Eu já gosto porque tem as cartinhas pretas, entendeu? Tem Ivelto ou X e tudo mais, mas o Dogg quis humildemente amar esse deck de Goiânia, deck 2.0. Eu falei, vamos pôr o nome desse deck então de Goiânia Mil Grau, porque a ideia aqui é repartir os danos, causar um bom dano com o Necrozma, tentar segurar o jogo com o Rupa, caso o cara não tenha habilidade. Talvez o Garbodor possa ser um pouco de problema, mas na verdade eu vou deixar o Dogg explicar. Dogg, explica o seu deck, porque o Dogg tem umas genialidades. O Dogg é o cara que inventou o deck da Selva, né, velho? O deck da Selva é foda, entendeu? Então, tipo, Dogg, explica um pouco pra nós o que esse deck faz. Ah, a ideia mesmo é, igual você falou, espalhar dano com o Coquinho, o Necrozma, dependendo do deck jogar de Rupinha pra segurar, ou então ganhar só, tipo, de Rupinha, que muitos decks só vai X ou GX. E é isso, tipo, e no final espalhar dano com o Spiritomb, já era. Spiritomb que tem um ataque e jogar com dano, você pode mover todos os danos dos pokémons do banco do oponente pra qualquer pokémon que você quiser, você não dá conta de mexer no dano do ativo ali, mas o restante você consegue. O Spiritomb move o dano, o Tapococo distribui dano com o Cambalhota Voadora, 20 em todos do oponente, o Necrozma distribui dano com o GX, sende dano em todos os X e todos os GX do oponente. O Milzinho, qual que é a ideia do Milzinho? Explica pra nós, Dogg. Milzinho é pra pegar, tipo, Buzzoli, tá muito forte, até o próprio Weston X, pegando a fraqueza. Então eu acho que é uma... o record dele é bom, que é de graça, e ele também tem um ataque até que bom, pega pokémon, mas é mais pela fraqueza mesmo. Beleza. E Velto X é um atacante nosso, né, simplesmente, dependendo da situação, o cara montou algum pokémon muito grande, acredito que até contra uma Super Gardevoir, né, caso o cara monte, faça qualquer negócio ali, ou algum jogo específico aí, além de ficar, né, movendo a energia, consegue mandar pra trás, redistribuir, põe um bom dano na frente, mandar as energias pra trás. É, ele é tipo meio coringa, ele serve pra bater esses bichos grandes mesmo, com um monte de energia, e além dele dar uma machucada, ele pode salvar a energia, tipo, meio que preparando o próximo atacante, seja o Rupinha ou o Necrosmo para o ataque X. Então, ele é um bom atacante ainda. Não, com certeza, eu sou muito fã dessa carta, viu, mano? Não é por nada, não, eu fico feliz só de ter Velto, eu sou muito, muito fã dessa carta mesmo. Bem de boa que ela continua no formato e tá firme e forte aí. Bom, a gente vai com um Velto do Oblivion Ring aqui, vulgo Baby Velto, né, por uma energia noturna a gente bate 30 e liga em um... em uma... a energia da pilha de descarte em um pokémon do banco. Eu não vejo muito uma situação pra gente usar esse Baby Velto, ô dog. Você colocou ele por causa de alguma coisa específica? Não, ele é, tipo, só pra salvar, assim, energia. Eu pensei até em usar o outro, como, tipo, estão usando agora bastante Volcanion e Buzzhole, que tem Red Rock e Zygarde. Até pensei em usar o outro, que bate 60 ou 60 e trava tu. Mas eu preferi esse. Tá, beleza, então. O outro espalha melhor o dano, mas eu acho que esse, em algum momento, pode salvar mais. Você, como criador do deck, você acha que é uma opção válida pro pessoal aí? Se a galera quiser testar com o Ivelto do item, então, o Fright Night, troquem. Troca, porque ele é bom. Ele vai ajudar mais a espalhar o dano. Ele vai garantir 60, tipo, no ativo. E se for essa partida, tipo, Vulcanion e Buzzhole, que tem Zygarde, Lycanroc, vai espalhar 120 de dano em um ataque. É bem honesto também. Beleza. A gente tem o Oranguru aqui, com o Struckt, pra, né, comprar aí três cartas, até ter três cartas na mão. A gente vai com duas Tapuleles, que pode fazer essa função do Ivelto aí também, mas eu acho que dificilmente o Ivelto... A gente, com a opção do Ivelto, se a gente quer bater em alguém com muita energia, não faz sentido algum a gente não ir pro lado do Ivelto. Afinal de contas, nós temos nove energias básicas, noturnas, quatro Double Colors Energy, e a gente vai com uma energia de contra-ataque. Os únicos que não aceitam essa energia são o Necrosmo, o Ivelto e a Laylee. Todos os outros pokémons aqui aceitam a energia de contra-ataque. Então, caso a gente esteja perdendo na partida, a gente consegue, dependendo da situação, dar um Cambalhota com o Tapococo, a gente consegue usar o ataque do Ivelto, qualquer outra coisa com o Mewzinho, entendeu? A gente consegue fazer o Rupa, segurar o jogo ali, entendeu? E depois que a gente empatar a partida, a gente coloca mais uma energia nele, se for o caso, e vai segurando. Caramba, mano, o que eu vi aqui? Agora o Rupa tem 490 quilos, meu Deus. E ele tem 6 metros e meio. Bizarro isso. Bom, eu acho que basicamente é isso, as outras trainers são muito tranquilas, eu vou dar uma divisão entre as gameplays de hoje em dia, pessoal. Eu não vou sair explicando cada carta de deck, não em todas as gameplays, ainda mais que esse é um deck que a teoria dele não vai ficar tão boa aqui na hora da explicação, sabe? Na hora da gameplay, muita coisa vocês vão precisar ver pra acreditar e pra ver se tá funcionando. Esse deck não é um deck consolidado, tá? Já adianto. Eu e o Dog, nós estamos aqui justamente pra testar, viu? Então, é, não fiquem chateados. A gente nem jogou com isso ainda, a gente jogou uma partida online e tal, só pra ver. Mas a ideia, assim, é boa. A gente vai ver agora se roda mesmo ou se descarta. O que eu acho que é interessante, porque o Dog é um jogador muito bom, tá, pessoal? Ele realmente, ele é bem diferenciado, assim, do jeito que ele joga, do jeito que ele pensa enquanto tá participando. Então, eu acho que é legal tá dividindo esse treino com vocês, entendeu? Tá mostrando um jogador desse jeito pra vocês, acho que não tem problema algum, só vejo benefícios aí. Então, eu espero que vocês não fiquem chateados e que vocês até gostem. Cara, a gente vai pegar a Greninja, pelo amor de Deus, não deixa eu perder pra Greninja, não, porque eu tenho um sério, eu tenho um trauma aqui. Ah, eu acho que não tem como, né? Não. Você acha que não tem que fazer um grande, Greninja? Eu acho que não. Mas vamos tentar, vamos dar... Vamos jogar essa outra ball. Descartar um Elixir. Descarta o Elixir, não. Tem que ser, né? É, tem que ser. E a Dark? Tem que fazer um Super Ivelto aí pra ganhar. Eu acho que já temos que pegar o Ivelto. É, tem que ser ele. Vamos descer ele, usar o Elixir pra Double. Põe a Double. É. E a gente pode... Passar, né? Dá Lele. Não, dá Lele e dá Scamore, eu acho. Joga esse N fora, não vai usar. Não, não vai usar, mas a gente tem o Gusma na mão, né? No momento. Você não acha que é interessante, não? Pra subir tocando o Terror? Aí depois a gente guarda a Draw Power, que seria o N no caso. Não, eu acho que... Eu acho que eu prefiro o da Scamore e tentar pegar a Elixir e já bombar mais, assim, em Velto. Acho que a gente vai precisar recuar no próximo turno, no Oranguru também. Tentar pegar a Float, sei lá. É, o Gusma era justamente pra isso, pra tentar garantir. Cara, eu comprei energia, não sei se era pra comprar. Você não quer dar o Scamore no próximo turno? Não pode, então vai. Pode ser? Pode. Porque aí você pensa um pouco mais, que é o seguinte, caso ele não faça nada, o Dog, vamos supor que ele só... Ah, agora ele vai puxar um outro Froak. Mas se ele não puxasse um outro bicho, a gente tava em um incondition. Às vezes era play mesmo, sabe? Você só agressiu. Sim. Ó, igual ele só foi agressor, não fez nenhum Frogardier. Vamos fazer aquela play que eu falei pra você? Vamos, vamos, vamos. De dar o Gusma, então? Vamos. Era bom pegar pela Polo logo também, pra ele ir tomando dano enquanto fosse evoluindo. Não, mas eu acho que a gente... É, não, sim. O certo não é riscar, não. Não, aqui a gente tá bem sussa. De boa na Lagoa. Dá aula, né, Guru? Olha. Ah, acho que nem precisa usar agora esse destino. Então fui, hein? Na maldade. É. Bola maligna. Bom, não teremos Greninja no próximo turno, mas a gente tá no tempo total de construir o Ivelton. E eu não vejo que é muito... É porque eu acho que a Lely não faz a conta certa, né? Ela precisa de muita energia pra gente nocautear, então... Sim. Ó, a gente não deu N nele, ele não tá com o jogo muito bom lá, mas ele deve ter uma energia pra tentar um Bubble, com certeza. Ah, ele tem Lely, né? Ah, tá bem. Essa partida é meio ruim, hein? Bom, ele tem Lely, tá? Então a gente já começa a poder sim dividir, viu, aí um pouco a atenção aí do que a gente tem que fazer, porque a Lely vai levar o Nocivelto. Ah. Não sei que a gente não cresça ele muito mais do que isso. Ele veio com Gladio. Ele prazou alguma coisa muito importante pro cara dar uma Lely num Gladio, velho. Acho que ele deve ter prazado alguns Trogardir. Pois é, bizarro, né? Tipo, mas... Mas não adianta. O que que ele quer com o Trogardir? Tipo, foi em campo? Ah. Porque buscar no Black não busca, né? Já. Ah, ele vai dar Water, né? Vai pegar todos. E já tem um Froak ali. Não, não sei. Bom, a gente... Ó, a Double a gente se colocar no Evelton é o seguinte. Tá. A Lely... Ele não tem Double, né, cara? É, a Lely vai vir arrebentando. Não, mas ele não tem Double. A questão é essa. É porque com a Double a gente já tá matando o Greninja no próximo turno. É, pode ser. Sim, sim, pode ser. Pode ser? É uma boa. E o Elixirzinho da Amizade? Não, acho que tem que ser N. Só o N. Só o N. Guarda o Super Bastão e guarda tudo. Guarda. Beleza. A gente não pode dar esse Camorra, mano. É. Não, a Rupa nem precisa descer. Só vai atrapalhar, eu acho. Só bater mesmo. Vamos de Cyclone? Ou não? Vamos, vamos. Joga uma Dark na Lely. Ou a Double. O que você acha? Acho que é uma Dark. Acho que é a Dark. Acho que é matar o Greninja. É, a Dark que a gente garante o KO lá. Continua garantindo o KO e... A gente tem um Bastão. Dá pra dar essa Camorra sim, de boa. Você acha que dá? Dá. Ó, perdemos o Greninja nessa aí. Puta que pariu. Mas não, não é que perdemos, não. Ainda é... É, perdemos. Se tivesse vilapou já, mano. Deixa eu ficar mais cedo. Agora eu vei doido. Aí é manhado. Não, ainda é tranquilo. É nada. Depois que a gente matar... Depois que a gente morreu, não se volta. Acabou, mano. Tá, ele bateu tirando a habilidade. Nossa. Tá trolando. Desce aí, isso aí. Não mata, né? Não mata, mas... A I-Cyclone tá aí pra todos nós. Então vai. Tá dando... Tá dando 60, 80... 100 de dano. Não tem o que fazer. Manda a Double, né? É. Pra Lely. Manda no Coquinho mesmo. É porque o Coquinho tá aceitando a Counter, não? Ah, é. Manda a Lely mesmo? Então, mas... É, sim. Tem que ser nele. Porque a Counter só funciona se a gente estiver perdendo. Quando a gente morrer, ele vai estar empatado. É, a Lely... É, a Lely, na verdade, a Lely bate, né? Com a Counter também. Se for um desesperador total, a Lely consegue. Só é o Minerge Incolor, mas tudo bem. Nossa Senhora. Dog, a play é a Greninja, então. Vamos de Greninja. Não, mas tá azar, né? Não, vamos de Greninja pro Regional, não? Não, azar. Vai ter a galera de Greninja lá. Ah, esse Greninja tá morrendo pra Lely qualquer coisa. Ou não? Tá morrendo pra Lely, sim. É só pro a Counter que morre. O Break. Apesar que ele vai recuar, né? Não é burro. Tem outro Greninja ali. Eu acho que... É, talvez seja uma palavra um pouco pesada, mas eu imagino que ele não seja burro, não. Tô imaginando que ele vai bater com outro Greninja, sim. Nossa. Burla a Vila Pô, não toma dano, quando é com o Evo Soda. Nossa. Com o Vila Pô, não tinha que fazer nada, mano. Não tinha que fazer nada com o Vila Pô. É. Ele bateu com o ativo, ele foi burro. Segundo os nossos cálculos aqui. É, mas eu perdi esse bicho aí. Mas ele volta com a energia, né? Ele tá com a energia especial. Sim. Ó, pegamos um Ultra Ball. Dá pra dar a Lely pra alguma coisa. Mas é isso que a gente quer. Ele usou o chá do Stitch. Ah, então esquece. Só mata com a Lely? Só mata, só. Compramos três prêmios, já tô feliz. Não, essa metade não vale nada, entendeu? Essa é meio vazio, ô dog. Não é meio cheio, não. É meio vazio isso aqui, ó. É. Tem que comprar os outros três, calma. Ó lá. Talvez dê ainda, sei lá. Por algum milagre. Fazer um Spiritomb. Não, o Spiritomb não ganha esse jogo, não. A gente não colocou dano na mesa? É, mas se ele ficar evoluindo, uma hora vai ter. E já já a gente dá um pouquinho. Bom, ele deixou a gente dar dano nele, então. Vamos colocar mais dano aí. Ah, será que... Scamor ou N, mano? Não, tem que ser Scamor, velho. Não, ele deu. Ele parou nossa habilidade. Ah, então é Scamor mesmo. Ah, que saco. Desce esse bicho aí. Não, eu achei muito saco não. Se pá. O Oranguru não é a play não, será? Montar um Oranguru agora? Não, né? Não. Melhor montar esse velto aí. Peraí, peraí, peraí. Antes de ligar, vamos ver. A gente tá batendo... 60. Se colocar a Double, vamos bater 100. Tem que bater duas vezes um pouquinho, pra ele morrer. Não é a play não. Ah, então bota uma... Dá pra matar com 90, com duas Dark. Ah, bota aí. Vamos ver o que acontece. Olha, você pode colocar... Você pode pôr a Double, no caso. Já que você quer fazer essa play um pouco mais arriscada. E depois dá um Gusma na Lele e tentar segurar com o Coco na frente. Não, acho que é a Dark Nivel também. Então beleza. Bateu? Bateu. Tinha que vir um N. Botei alguma chance antes que ele faça aquele... Ah, mas ele mesmo tá se dando N, velho. Deixa aí. Não, mas tem que vir agora. Aí. Se ele fizer Starman, azedou. Ih, vai fazer. Vai fazer. Não fez. Fez um break. Tá bom. Mais ou menos bom. Não, tá nada bom. Pra mim, nada bom. Desce um cupinho só pra... Desce os dois. Não. É, desce os dois. Pra gente não comprar isso. Bateu e Deus cuida. Bateu e Deus cuida. Próximo turno, se ele não matar, a gente tá matando o Starry. Não, mas ele consegue matar, poxa. Nossa, ele fez. Fez pior. Vai pegar Starry agora, será? Provável, né? Você tem Gladio. Cara, Gladio é a sacada, hein, no Greninja. Gostei. Se descer uma Starry, vai pegar. Não. Ele foi pra matar, ele vai matar o Coquinho. Ele foi pegar energia, parece. Então ele deu muita rata. Ele deu muita rata, então... Ah, mas tá ruim, né? A gente vai bater 40 só. E aí? Acabou o C? Sobe isso aí mesmo. Sim. Praticamente. Não vejo alguma forma de ganhar agora. Desce esse Velto aí, talvez tenha uma esperança. Bate e liga nele. Isso. Isso. Ó. Vai que rola uma energia do turno aqui, né? É. Isso. É porque eu não sei se é nele, não. Porque a gente não consegue recuar, não, o bicho ali ativo. Então, mas tem float ainda no deck. É nele mesmo. É no Ivaldo. É. Depois, no outro turno, a gente pode... Fazer o Oranguru de novo. Com sorte. Se ele deixar. Não, não vai deixar, na verdade. É porque, assim, se ele tiver Starm, por exemplo, acabou que ele joga duas estrelas e é isso. Uhum. Nossa. Ou ele vai só atrás das duas energias mesmo. Caramba, ele tinha Starm esse tempo todo e demorou tudo isso pra fazer Starm, cara? É. Jogou meio mal, hein? Só pra fazer a gente sofrer. É, ele jogou meio mal. Cara, ele não tinha que jogar nesse bicho, não. Porque tanto faz, né? É. Ele bate e volta. Eu teria matado o Oranguru na habilidade. Jogava duas estrelinhas e teria ficado mais bonito aí. É. Nessa fita aí. É que o nosso deck, sei lá, também. Não funciona muito bem contra a Greninja. O Greninja Evolui tudo não é boçoda. O Rupinha não faz nada. Eu odeio o Greninja. Eu odeio o Greninja. Eu não tenho paciência com esse deck. É bizarro, tipo, nossa, é muito sem noção. Talvez tinha que pôr uma Giratina Promo. Aí dava pra brincar, fazer um Super Livelto e tentava. Mas se o cara tem Lelian, ainda é difícil também. É. Ele espera o momento certo. Mais a Lely. Ó, começamos bem zaço, hein? Agora foi bom. Eu curti. Tinha que vir uma outra bola. Tinha que fazer Rupa. Nossa. Vai. Ah, não é possível. Mas o outro acerto. É que veio duas na mão, né? Isso é ruim. Nem acertou nenhum. Você pira? Pira. Vai, bota energia e dasca, amor. Tá podendo? Fazer o quê? Aí, desce o Rupinha. Agora tem que acertar, né? É possível, mano. Eu nem precisava descer. Ele não vai evoluir nada agora. Caramba, a gente errou três Elixir. Qual é a probabilidade? Socorro. Agora zoou. Mas tá bom. Não, foi zoadaço isso. Zoada. Sem chance. Três não. Três não erra, velho. Sempre tem chance de errar um. O Rupinha vai brilhar. O Rupinha vai brilhar. Um pouquinho chato. Dá. Liga essa energia no Rupinha e se calma. Deixa eu ver. O que a gente quer nesse jogo? A gente quer Necrozma também. Não, mas... Tá suave. Acho que é só passar. Depois a gente já tá batendo. Tá. Foda que a gente... Nossa. Perdeu a counter. Meio ruim isso. Calma, dog. Não, tô calmo. E aí? O double no Rupinha. E choice. Desce o outro Rupinha. Dá N. Começar a preparar o outro Rupinha. Uma hora ele vai vir de... Dá pra descer esse Necrozma também. Melhor pra ele, na verdade. Tá. Não, não. É, depende. Quantos GX ele fizesse. Pode bater, pode bater. Acho que ele vai fazer vários, né? Cara, eu não tô acreditando que a gente errou todos eles, Chir, velho. Também não. Que bizarro. Ele vai... Nenhum jeito dele matar a gente é com o Zoroark e Baby. Não sei, tá gastando recurso. Então, eu mato assim, né? De pouquinho. Mas vai demorar. Ah, per mim, energia no Necrozma. Dá um Gusma ali e é isso. Bate no Zoroark. Não, a gente tem que matar o Coquinho mesmo. É ele que tá atrapalhando. É? Pode botar no outro Rupa, no outro Rupa. Isso. Isso, isso. Tá, por que a gente não quer bater de Necrozma? Porque o Necrozma é mais pro final. A gente quer... Ele só... Ele usa pouco os bichos não X. Não GX, quer dizer. Dá pra dar o N. Dá pra dar o N. Ou não. Sei lá. Não, não dá não. Não daria o N, não. Só segura. Tem o Gusma, tem o Double. Ele tá gastando a Cerola. Aí dá pra deixar, tipo... O Necrozma preparado pra outra Dark também. Aí fica, tipo, o Rupinha e o Necrozma meio preparado. É, mas a gente é dramaticamente obrigado a comprar a Double. Uhum. Você acha melhor deixar um preparado totalmente? Não, eu acho que a gente já tinha que estar jogando com o Necrozma. A gente tá perigando. Então, prepara ele aí. Gusma, pra matar ou não? Sim. Esse último Elixir que serviu... Dá pra gente matar o Ivelte também agora. Ou não. Tem que matar esse Tapu Poco. É, ele baixou outra. Agora não dá mais. Caramba. Maluco chato. Tá. Coloca... Deixa eu ver. Pode pôr a Float no Necrozma. Dá pra pegar... É, dá pra dar o GX agora. Pegar a Lely e dar o GX. Pega a Lely? Não, não. Peraí. Não, não precisa da Lely. É, seria só pra dar a Gusma. Você acha que compensa? Mas vai descartar o Espiritomb, né? Não é legal. Não. É, então. Não, acho que é melhor só bater, então. Só bate 80? É. Ou dá N, dá N, dá N, dá N, dá N. Tô meio enferrujado. Relaxa. Tá. Agora, beleza. Acho que agora tá suave. Dá pra eu bater agora. Contra o Coquinho ajudaria mais se em vez de choice fosse FFB. Porque aí dava 80 com o Rupinha e depois até o Coquinho mataria dando 30. Os 20, né? Que bate 90. É verdade. Quanto que é a vida do Rupa? 120? 120. Infelizmente, tá caindo aí. Tá bom. A gente vai distribuir bastante dano agora. Na verdade, a gente vai distribuir 200 de dano. Sobe ele, né? O Necrozman. É. Tá, tá. Vamos lá. Vai dar um N agora. A gente vai dar o GX e N. Baixa o Coco. Baixa. Mas a gente quer dar o N. Vamos ver o que que é. Descarta o ventilador. E o 1000. E dá N. Você não quer dar um super bastão? Sim, sim. Dá um super bastão também. Tem N, né? Não tem N. Puta merda. Não tem N. Tem hora mesmo. Fazer o quê? Quantos N já foi? Dois? Não. Volta uma roupinha. Foram os quatro já. Nossa senhora. Aí acho que azedou. Você quer voltar um roupinha? Por que que você voltou um roupinha, hein? Sei lá. Não, não precisava ter voltado um roupinha não, dog. Voltava o quê? Ah, qual que é a outra coisa? Não tinha energia lá, não? Não. E aí? Só tinha duas. Vamos preparar um bicho aí. Desce o espiritão, velho. Double nele? Deixa eu ver. É, tem que ser. Sim. Tá precisando de uma dart, urgente. É, mas a gente voltou. Tá aqui. Faz aumento, tá ruim, tá ruim. A chance não tá. Esse coquinho acabou com a gente. A gente não tem dano pra matar o coquinho assim, rápido. É do capiroto, né, velho? É a carta. A carta é do mal mesmo. E a gente nunca mais vai mexer na mão do nosso ponte. Ah, ele deu uma cerola. Nossa. Acabou o jogo já. A gente não tem mais N, ele vai... Tem dois Uroar. É. E a gente não mata. Nem se mover o dano, não tá matando ninguém agora. Né? Agora foi triste, hein? Foi lamentável. Lamentável. E a cerola, cara? A cerola, a galera não tá usando muita cerola, não? Pra... Parar esse deck? Tá. O que você acha, Dog? Acho que tá. E Max Potion também, né, Guard? Então, não sei se é bom. Mas eu precisava tirar essa dúvida. Entendi. Vamos ver. Desce esse Ivelto aí. Sobe o... O outro Ivelto e joga... Bate nele. Apesar que ele vai subir, tipo... Não, se batem nele, ele vai subir o Ivelto. É, a gente só perde se ele fizer isso. Mata o outro Zoroark, então. Como? Ah, não mata também, né? Verdade. Não, é. Então concede. Vamos bater todo mundo aí. Entendi. Bate todo mundo. Calma aí. A gente pode obrigar ele a bater de coquinho. É. É, e vamos dar gosto de matar o coquinho dele. Já usou, né, o supporter? Ou não? Não, tá podendo usar. Ah, então vamos matar o coquinho dele. Você acha que ele não vai ter double? É tipo forçar isso? É. Mais ou menos. Eu acho que podia ter deixado, porque ele durava um turno ainda, entendeu? Você batia no Zoroark. Esse coquinho tá enchendo o saco. Ó, eu teria batido no Zoroark. Mas ele tem a cerola. Aí ele vai querer subir o coquinho. Ele tem tudo, na verdade, né? Ah. Acabou. É, a mão dele tava enorme. Teria dado a mesma coisa, na verdade. Mas eu, Dog, eu teria segurado, sei lá, uma jogada mais milagrosa ali. Mas você deixa o coquinho, porque na hora que o coquinho subir, ele não mata o Rupa. Aham. Então show. Aí depois a gente, tipo, sabe? Tentava segurar ali, na hora que toptecasse uma, se ainda tivesse prêmio, a gente mexia os danos e torcia pra deixar ele imobilizado. Que a gente ainda ia ficar com os dois prêmios no final. Mas era muita coisa que ia precisar. Era um rolê gigantesco. Sim. Paixão Pokémon Master. Cara, é BR, né? Galera, é BR. Só pode. Cara, e essa Bridget, hein? Que a gente tá com duas na lista e a gente não usa ela nunca. É uma só. Vamos usar esse turno. Vamos usar esse turno. Quer baixar o Oranguru? Não. Então não. Tá suave. Ó, Mirror. Nossa. Falei pra baixar o Oranguru? Vai, mandou o sinal de fax ali, ó. O Paixão. O Paixão é brother. Paixão, você está no deck test. Ah, não, mano. Que deck que é o dele? Mirror. Como assim Mirror? Tô brincando. Não é Mirror, não. Double TN. Você não quer pôr a faixinha, não? Não. Pra bater em ninguém? Era mais pra evitar comprar mesmo aí. A gente perdeu o jogo. Perdeu nada. É isso aí. Ó a faixinha que você não comprou aqui. Era o Pokémon que a gente precisava. Ele não mata a gente. Se você tirar uma FFB e uma Double E colocar o Oranguru, aí mata. Ó. Mas isso aí não funciona. Cara, eu não sei o que ele está fazendo, não. Nem de que ele está jogando, não. Mas está engraçado. É. Apagou o recuo, vem de asa de esquecimento. Cara, achei que jogou errado, hein. Não sei, não. Não tenho certeza. Entendi muito também. E aí? Isso fica maior. Põe isso aí, né. Pode pôr essa faixa aí. Ele vai matar na volta. Hã? Ele põe uma energia ali, mata o Tapu Koko. A gente tem que comprar um básico. Comprou. Nem que seja outro o Tapu Koko. Já desce a Double nele também. Quer bater com o outro? Pra não morrer? Acho que é melhor, né? Com certeza. Com certeza absoluta. Não tinha motivo nenhum bater com... Perdeu com a Choice. Isso aí. Vai que ele baixa um Ivelto ou X aí do nada daqui a pouco. É cenzão, né, mano? Cenzão e vinte em área. É louco. É. O bagulho fica louco. Ó, Dark Ray. Foi o pior deck de Dark Ray que eu já vi até hoje. Não. Não, não tirando, Paixão. Tamo junto. É tipo o pior starter, saca? Porque, olha só, ele começou de Oranguru. Que dia que o Turbo Dark Ray faz isso, sabe? Tipo, começou com Oranguru. Teve que energizar a turma toda. Um no Rupa. Double no Rupa. Garantir. É. Dá pra matar já. Você quer matar? Peraí, a gente quer... O que que a gente quer? Eu quero pôr dano. Eu... Pegar... Não, a gente... Pegar um Pokémon. E dar o Skamore. Ou você prefere só esperar? Eu escolhi esperar. Eu dou esse Rupa. Eu posso dar o Skamore. Não, não, não. Baixa o Rupa, dá o Elixir e dá o Skamore. É, pode ser. Vamos ver. Agora, buscar Pokémon... Não quero buscar nada, não. Não tô de boa. Tô suave. Aí, vai dar o Skamore. Vou pegar a quarta Double do deck. Aí. Todas as Double do jogo. No jogo. Tá suave. Não, mata com o Rupinha. Você não quer pôr dano? Não, agressividade. Esse aqui vai ser só a Rupinha que vai ganhar. O Darkrai não bate. É, a gente mata o Pokémon dele que tá com XP Share. Então, ele perde as energias mesmo. Ele sobe o Oranguru. É, porque o Darkrai não bate. Ele vai matar a gente. A gente não volta e a gente mata ele. Se ele não dá um N, na verdade. Não. Ele veio de GX. É porque eu olharia... Se eu fosse o Paixão, eu olho pra mesa e falo assim... Esse cara não tem a quarta Double do deck na mão. Não tem nunca. Ele não vai voltar batendo de roupa. Não vai. Não vai, não vai. Mas, na verdade, eu quero acertar o Elixir, pôr a Noturna, e aí, tipo, a gente tá Supremo, hein? Tá de boa. Ah, é? Mas não compensa, não. Tem que ser a Double mesmo. Fazer o rolê quando precisar ser rolê. Apesar que é safe. Vou fazer isso aí que você tá falando. Guardar a Double? É. Uai, vamos ver se a vida nos permite isso, né? Não permitiu a vida. Ah, então. Você quer dar alguma coisa? Nada, né? Só espera. Nada. Só põe a Float no Rupa? Não, não, não. Nem põe. Tá bom. A gente tem que matar depois o mil. Comprei o prêmio errado. Tem que comprar na ordem, velho. Nossa, que ódio que eu fiz um L nos prêmios. Cliquei duas vezes no mesmo ponto, ele pegou o do May sem querer. Ficamos louco aí, hein? Sim. Tá suave, hein? Não tá, mano. Não tá, mano. Tá tenso. Tem que matar o mil. Não é esse turno. Ele não pôs energia, não fez nada? Aê, vamos matar o mil. Não, mas os outros é tudo X e GX. Tem que matar o mil. Vou preparar o Invelta já. Tá enchendo o saco já esse vídeo. A gente vai tomar 90 de dano. Não. Tomar nada. Ah, ele não bate, né? É verdade. E aí, Gusmão, mata o mil e é isso. É. Mas desce, vamos preparar o Invelta já. Pega o Invelta, o X. Isso aí, descarta o quê? Mil. E... Necrosma, a gente não vai usar. Ah, guarda o Necrosminha, vai. Dá um float, então. Dá uma amizade, Necrosminha. É um rolê muito grande fazer tudo que eu gostaria de fazer. Coquinha e depois. Não, mas aqui, como tá seguro, eu acho que a gente vai dominar a partida muito em breve. Sim. Então dá, saca? Dava. Dá de boa. Dá pra gente ficar escolhendo aqui. Dá pra gente, aos poucos, pegar e montar o Espiritomb, montar o Necrosma, fazer todo o rolê. Eu já pego o Espiritomb e já ligar essa counter nele. Não, a gente vai ter que ligar essa counter agora pra bater nisso aí. Né? É. Então vai. Já vou pôr aqui, porque aí a gente consegue fechar o dano depois com o Rupa, é isso? Sim. Desce o Necrosma e dá o Scamor. Ficar com o Scamor parado na mão é... 22 cartas no deck, tá safe ainda, né? Tá suave. Ó. Vamos voltar as energias aí, Dava. Vamos, vamos. Vou deixar o Necrosma daquele jeito. Quer voltar o quê? Acho que o Rupa, né? Tira o bagulho dele aí com o motivador. E o estádio também, pra gente poder descer outro. Não ficar enchendo o saco. Bola maligna! Não precisava da faixa, né? Eu fiz a conta errada. Não precisava da faixa. Sem problema. Tá, vamos que vamos. Porque é o seguinte, a gente no próximo turno, a gente pode... Para não ter LL no deck? Cara, não sei. Não sei. Sinceramente. Eu vou dar uma instrução pra três agora. É porque a gente põe a energia do turno no Necrosma, certo? Certo. Aí a gente bate com o Rupa, põe 80 de dano. E depois, se a gente tiver uma energia, ganhamos. Sim. Nossa, ele mandou duas energias. Caramba! Ou, ou, eu fiquei com dó do paixão. Porque... Eu tenho nove só no descarte. Nossa, ele vai tirar o trem da Rupa. Mandou bem ele, hein? Mandou. Agora ficou chateado. Mandou bem. Porque acabou a jogada que eu tava aqui todo com o Necrosma. Será que ele tem Gusma ainda pra ficar comprando todos esses prêmios, fazer toda essa graça? Sei lá, a gente vai dar um N nele. Você quer dar um N mesmo? Uhum. Vai que tem um Elixir aí, salvador. Não, não tem mais Elixir, não. Então, mas eu acho que tem que ser N, não tem? Não. Então, só bate 20 em todo mundo. Eu acho que tem que dar um Gusma, entendeu? Traz o Nair Ligo pra frente. E bate 20 em todo mundo. É. Então, demorou. Bate com o outro pouquinho que tem Choice. Exatamente. Isso aí. Quantos Gusma ele já usou? Dois. É, foi meio defensiva a play dele, ainda. Só colocou antes de fechar. Não, mas ele tá de boa, né? Tá preparando os nocautos dele. Ele tem Gusma. Ai, meu Deus do céu. Ah, tudo bem. Ele só vai matar um Coquinho. Pois é, mas ele tinha que ter matado esse Coquinho? Tinha, né? É o que tem, né, pra hoje. Sim. A gente vai subir o Rupinha. Não, vai subir o Coco. Sempre o Coco. E vai dar o N. Mas põe no Rupa, né? É, ele tem que atacar. Beleza. Tem que tirar os XP Shares dele. Aí bota isso aí no... Pizarra. Batei 160. É, nem precisa. Pode pôr, sim, eu acho. É que não... Tudo bem. Olha, eu acho que nesse momento baixar o Oranguru é perigoso pra nós. É perigoso. Apesar que ele só tem mais um Gusma. Mas vamos garantir que eu sei. Mas é definidor esse Gusma dele. Nossa, se ele trouxer o Oranguru é bizarro. Sim. Cara, eu tô com medo dele matar o Necrozum, viu? É um problema isso. Não mata. Não mata? Mata demais. 100. Nesse turno ele vai morrer já. 140. 170. 170 ele tem em campo, o Dog. Quanto o Necrozum tem? 180, não é? Sim. Pois é, mas o XP Shares tá em campo, entendeu? Ele não tá perdendo danão. Ele não tá perdendo danão. Ele tem que com a energia do turno o Gusma, ele ganhou. É. Mas aí parabéns pra ele também, né? Aí, jogou um bolão. Bola ele. 120, 140, é 170. Se ele dar o Gusma agora, tudo bem. Ele não vai ter o quarto Gusma. Não. Pois é, ele deu agora. Ele não vai ter o quinto, quer dizer. Vai ser o último. A não ser que ele esteja matando. Aí ferrou. Vamos ver se as contas estavam certas. Não tá, tá certo. Pois é, aí ele jogou errado. Vamos trazer aqui, hein. O que é que traz a Nair Ligo de novo? Ele não consegue recuar mais, não. Agora eu bateria de coco de novo, coquinho. Fazia a mesma play por mim. Traga a Nair Ligo e fico farmando. Ah, pode ser também. Acho que acabou já, na verdade. Por quê? É que a gente vai ganhar. Ele não tem mais Gusma. Não pôs energia do turno. Isso foi um erro. Nossa, esse deck é muito ruim, né? Qual? Passando pra ganhar. Nossa. Fiz que era bom. Não, mano. Agora a gente teve muita coisa. Ele deu GG. Por que ele deu GG em mim? Porque ele perdeu. Ah, tudo bem. Aí eu aceito. Mas eu queria ter batido com... Ele concede. Show. Ele tinha que ter guardado o Gusma. Tinha. Não fez sentido nenhum bater pra não nocautear. Não tinha sentido mesmo, não. Mas foi bom. O Goiânia é mil grau. Tá aí, tipo... Fica a ideia aí no ar, viu, galera? Quem quiser manter os estudos aí. Dog, você vai manter estudo ainda? Você acredita ainda? Você deu uma desanimada? Qual que foi o seu resumo? O que a gente tirou de experiência aqui depois dessa gameplay? Acho que dá pra melhorar. Talvez de futuro. Vamos ver aí o que a gente prepara aí pro League Cup esse final de semana. Você tá pensando com ele e pro League Cup já? Ah, eu tô. Pelo menos um deles. Mas aí vamos dar uma melhorada. Ver o que tá rodando e o que tá... E é isso. Beleza. Então é isso. Dog, tô muito feliz que o senhor voltou aqui. Muito beijo, viu? De coração. De ter gravado com o senhor hoje. Espero que o pessoal tenha gostado também. O Dog tá de volta aí pro Pokémon do CG. E, gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado da ideia aí de um Rogue Noturno. Tem muita gente que gosta aí de decks noturnos igual eu. Então acho que é um negócio interessante. Fora que vai duas leles, entendeu? Então, tipo, acaba que fica um deck um pouco mais barato. Tem muitas cartas nesse deck que com certeza estão paradas aí na sua coleção. Então é interessante isso pra você ao menos testar. Dogzão, muito obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Faz o Brawlfish aí, Dogz. É nóis. Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Uhul! Tchau!